Fala galera Corinthians da Massa aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Podem ter dias contados, Maicon preocupa, e Corinthians liga o alerta para debandada após o final do Brasileirão. A diretoria do Corinthians internamente não vai esperar o fim da temporada para resolver pendências envolvendo contratos de jogadores do elenco de Vitor Pereira. Matéria do Globo Esporte desta quinta-feira, 25, informa que os dirigentes do Timão já discutem seis vínculos, a começar pela renovação do lateral-esquerdo Fábio Santos. Além de Fábio Santos, outros cinco jogadores do Corinthians estão em reta final de vínculo, o zagueiro Robson Bambu, o lateral-esquerdo Bruno Melo e o meio-campista Maicon, todos emprestados até o fim do ano, além dos volantes Ramiro e Xavier, cujos vínculos expiram em dezembro e em janeiro de 2023, respectivamente. Do grupo, Maicon é quem mais desperta interesse. O volante aceitou retornar ao Corinthians após a guerra entre Rússia e Ucrânia e o Shakhtar Donetsk, clube que detém os direitos econômicos do atleta, topou. O Timão quer contar com sua prata da casa por mais tempo, mas o problema é a concorrência europeia. Isso sem falar do aval dos ucranianos. Campeão do Brasileirão em 2017, sendo peça-chave e xodó de Carilli, Maicon fez 20 jogos e dois gols nesse retorno ao Parque São Jorge. Vale destacar que os paulistas ainda não procuraram os ucranianos, nem mesmo o staff do atleta, ou seja, ainda deve abrir negociações, mas claramente espera o término das competições para começar o planejamento para o ano que vem. E você torcedor alvinegro, o que acha da saída de Maicon do Timão? Deixe sua opinião nos comentários. E aí E aí